Música Cortadores de parede LCP-1100 e LCP-2000 Agora você vai ver como montar os cortadores de parede LCP-1100 e LCP-2000 Primeiramente, preste atenção no sentido de rotação da máquina Em seguida, acrescente a roela Pois esta facilitará na hora da desmontagem da mesma Verifique a fresa de corte e também insira no eixo Nunca esquecendo do aperto necessário antes de sua utilização Essas máquinas são adequadas para cortar paredes Abrindo canaletas para o encaixe de tubulações e fiação elétrica, entre outros Utiliza fresas para o corte ao invés de discos O que diminui a formação de poeira Seu corte em ângulo permite uma maior acomodação das mangueiras e conduítes Proporciona conforto e agilidade ao operador Sua praticidade permite que o operador tenha o maior rendimento em seu trabalho Para o melhor aproveitamento do seu equipamento O operador deve acelerar a máquina e após atingir a rotação máxima aproximá-la da parede Utilizar aspirador de pó para excesso de poeira ser necessário E o cortador de parede deve passar por manutenção periódica prevista a cada 200 horas de uso Progredi-se no arroba Progredi-se no arroba